Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Pousou um avião no meu aeroporto É como embarcação que chegou no meu porto Distribuindo chave e muita sedução Do jeito não, tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo grude, tá na minha cola Tá bombeando amor esse meu coração